Música 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 Rubinário, sigla, Bonserge, data de fundação, 3 de março de 2017, endereço, Avenida General Semachins, bairro Semachins, cidade, Salvador, Bahia, presidenta, Guadineia Mendes, regentes, Antônio Lázaro, Pimenta, regente, dirigente, Antônio Lázaro, regente, Cleber Lopes, Mó, Alana, Alana, Janine, coreógrafo, Bruno Sena, Baliza, Catiellen, Santos, e Ângela, Fernanda, Balizador, Manoel, Inácio, agradecimento, agradecemos primeiramente a Deus, segundo, ao nosso gestor, 100% pelo apoio, Mensagem, os dias difíceis são a folha mais rápida de aprendermos a apreciar os bons, Bonserge, meu orgulho, com vocês, Para vocês, vão seguir em julgamento! Aplausos 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 O que é isso? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.